O que é que tá assim de aprender uma dança diferente? Ah, vamos lá, gente, um pouquinho mais alto, não ouvirei, tá bom? O que é que tá assim de aprender uma dança diferente? Ah, se mata minha a história e não precisa muita gente Pega um na mão do outro, faça uma rosa Porque a primeira dança vira moda Fica olhando para mim, se eu vou te ensinar É se eu fazer primeiro, pra depois me copiar Preparado? Então vamos lá, um, dois, um, dois, três Põe o pé direito dentro Põe o pé direito fora Põe o pé esquerdo dentro Está tudo ele agora Põe a mão direita fora Põe a mão direita fora Põe a mão esquerda dentro Põe a mão esquerda dentro Põe a mão esquerda dentro E sacudo ela agora Põe a mão direita com a mão direita Põe a mão direita com a mão direita Põe a mão direita com 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 a mão dire Põe o pé direito dentro, põe o pé direito fora Põe o pé direito dentro e sacudo ela agora E canto a caminhão e com a tiradinha ao redor A tia é bem melhor E põe a mão direita dentro, põe a mão direita fora Põe a mão esquerda dentro e sacudo ela agora E canto a caminhão e com a tiradinha ao redor A tia é bem melhor E põe o pé direito dentro, põe o pé direito fora Põe o pé direito dentro e sacudo ela agora E canto a caminhão e com a tiradinha ao redor A tia é bem melhor E canto a caminhão e com a tiradinha ao redor E canto a caminhão e com a tiradinha ao redor A tia é bem melhor E canto a caminhão e com a tiradinha ao redor Obrigado.